O doutor, agora o psicopata, ele sempre vai ser um cara ruim, ou podemos dizer que tem um psicopata do bem, que ele faz as coisas sem se arrepender, mas não necessariamente seja coisas ruins para as outras pessoas? Excelente sua pergunta também. Essa fui eu. Boa, Morgan. É o gordo repórter. Gordo repórter de hoje. Gordo repórter. Sempre bordo. Só perguntas boas. Porque a nossa tendência é achar que os condutopatas, psicopatas são todos criminosos, etc. Não, você tem condutopatas, psicopatas, loucos lúcidos, loucos morais, que são sinônimos, que eles não delinquem. Ele pode delinquir às vezes por omissão. Por exemplo, tem um tipo chamado abúlico. Abúlico é aquele que começa uma coisa e não termina. Então ele faz, ele tem aquele fogo, chamado fogo de palha, que faz, quer fazer, mas começa, para, já muda para outra. Ele nunca termina nada. Acho que eu sou então. Vê se essa é boa, doutor. Então sou eu então. Guido, eu queria fazer uma pergunta. Professor, pois. Vamos fazer uma metáfora. Uma metáfora. A sociedade atual, em que as pessoas se ofendem, se agridem, ninguém está nem aí para ninguém. Às vezes, por uma questão de interesse financeiro, se mata um cônjuge. Se essa sociedade atual fosse um paciente, como é que você diagnosticaria a nossa sociedade hoje? O que nós estamos vivendo? É uma sociedade neurótica? Qual a doença que está na nossa sociedade hoje, para ela estar tão depauperada de sentimentos positivos? Capês, você me fez uma pergunta tão profunda, difícil. Eu acho que é multifatorial. Eu acho que tem a parte boa da sociedade. Sim, claro. Nós nascemos para fazer o bem. Eu também acho. Nós nascemos para fazer o bem. A gente sabe, a gente sabe, é que a gente luta muito com os pecados, né? A gente sempre está em... A gente sabe que a gente é bom. O ser humano é bom. Mas a gente sofre muito com os pecados capitais. Os pecados capitais são danados. Eles seduzem a gente. A gente está sempre lutando para sempre ser bom. Agora, deixa eu só fazer uma pergunta para o senhor. A gente falou muito sobre recuperação e tal. Eu tenho um pensamento que é o seguinte. Droga, o cara que vai para a prisão, o cara que está lá. Eu acho que é... Eu vou falar de orelhada, hein? Pelo que eu vejo, assim. O cara que se... Eu não sei se ele reabilita, mas normalmente ele encontra na Bíblia, ele encontra na espiritualidade alguma coisa que faz o cara se afastar do crime ou das drogas. Isso é assim que... É assim. E por quê? É assim. E sempre teve nos presídios. Pelo menos desde quando eu trabalho, faz bastante tempo. Tinham esses movimentos religiosos dentro do presídio que eles realmente recuperam. Eles recuperam, eles têm... Claro que não são todos. Mas aqueles que aderem e vão até o fim, é pouco mais ou menos, guardando as devidas proporções, todas as proporções, é como os alcoólicos anônimos. Sim. Eles têm uma forma de lidar e eles levam esses indivíduos para a espiritualidade. Eles transcendem aquela parte ruim que eles estavam vivendo. Então, isso é verdade. Isso acontece. É muito bom. Eles fazem um trabalho muito bom dentro dos presídios. Eu não sei como está hoje, mas sempre existiam esses movimentos de recuperação de criminosos pela religião.